Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia. Infelizmente, notícia acaba de ser confirmada. Ator querido por todos perde a vida e causa grande comoção. Todos os detalhes vocês vão conferir neste vídeo, mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Segundo informações apuradas pelo portal de notícias área VIP, infelizmente o famoso ator acaba perdendo a vida e gera grande comoção nas redes sociais. Morreu nesta sexta-feira 15 o ator, desenhista, cantor, coreógrafo e diretor de teatro musical, Carlos Lessa. De acordo com amigos, Lessa foi hospitalizado há cerca de um mês e precisou ser internado na UTI em SP, onde estava entubado por problemas de saúde. O artista tinha mais de duas décadas de carreira em teatro musical, destacando-se também no exterior. Ele passou anos no teatro Marquise da Broadway e ainda esteve em Las Vegas e Paris onde marcou seu nome. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator, e que Deus o tenha. Fica aqui os nossos amigos, fãs e familiares do querido ator, e que Deus o tenha.